Com ela pensando em você E aqui contigo tô pensando nela Não venha com papo de namorar Tu gosta dos carinha que não presta Vai sentando sem compromisso Eu não quero namorar contigo Não vem dano de maluca não É só um pente e rala mozão Vai sentando sem compromisso O DJ não vai namorar contigo Não vem dano de maluca não É só um pente e rala mozão É só um pente e rala mozão É só um pente e rala mozão Eu não falei, eu não falei, eu não falei que ia vir mais uma pra Terror deles, só eu delas Bele saco, fica na xerê Tava com ela pensando em você E aqui contigo tô pensando nela Não venha com papo de namorar Tu gosta dos carinha que não presta É, vai sentando sem compromisso Eu não quero namorar contigo Não vem dano de maluca não É só um pente e rala, mozão É, vai sentando sem compromisso O DJ não vai namorar contigo Não vem dano de maluca não É só um pente e rala, mozão É só um pente e rala, mozão É só um pente e rala, mozão Aí, pega a visão, porra BL Santos tá lançando mais uma Aumenta o volume aí Aumenta as caixas Aumenta as caixas Olombia Olimpia 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 Legenda por Sônia Ruberti